Com certeza um dos motivos que me levou a querer me tornar uma cantora foi a existência dessa dupla norte-americana, The Carpenters. Porque quando eu tinha tipo 6, 7 anos, era o meu programa predileto e na casa da minha prima, e ela era mais velha que eu e tal, às vezes eu tava meio que ouvindo ela cantando, ela pegava o encarte do vinil, do LP e falava, ó, aqui você faz a voz dela, aqui eu faço a voz dele, a gente ficava cantando a tarde, tardes inteiras, Carpenters, eu era apaixonada. Há uns 4 anos atrás, eu fui chamada pra fazer um projeto, um dos Beatles, pelo Marcelo Frois. E a medida que eu gravava em inglês, que eu pouquíssimo gravei em inglês, a medida que eu gravava em inglês, as pessoas começaram a comentar, nossa, você parece a Karen Carpenter e tal. Aí eu comecei, como assim, né? Por que que agora estão me dizendo isso? Quatro anos atrás, foi lá em 2010. E aí eu comecei a ouvir. Falei, é mesmo? E assim, é aquela maneira de cantar em inglês que eu aprendi com ela. Falei, é mesmo?